DJ, é de Melrick, no comando das melhores pedras do momento Se liga na sequência do garoto top devastador, o top da cidade DJ, é de Melrick, é de Melrick É de Melrick, é de Melrick O garoto top devastador do Brasil Você está totalmente ligado na sequência do DJ, é de Melrick O garoto top devastador I will see you true I'll be there to comfort you I will see you true Se liga na sequência do garoto top devastador, o top da cidade DJ, é de Melrick, é de Melrick Melrick You don't have to fear, no, no I'll make you comfortable For you I have so much to fear, é de Melrick, é de Melrick O garoto top devastador, o top devastador, o top devastador DJ, é de Melrick, é de Melrick, no comando das melhores pedras do momento Se liga na sequência do garoto top devastador, o top da cidade DJ, é de Melrick, é de Melrick, é de Melrick Oh, garoto top devastador do Brasil Oh, garoto top devastador, o garoto top devastador, o top da cidade DJ, é de Melrick I will see you true Yeah Uh-huh I'll be there to comfort you I will see you true Yeah Yeah I'll be there to comfort you I will see you true Yeah Uh-huh